Oi gente, tudo bem? Estamos aqui na Hojavan de Ribeirão Preto pra montar junto com vocês a nossa lista de casamento de quebra fazer um tour bem completão pela Hojavan Espero muito que vocês gostem, vem comigo! Primeiro de tudo, a gente assinou o nosso contrato logo após ter criado o nosso site ali na área do cliente com a atendente então ela pegou as nossas informações e criou o nosso site logo em seguida, nós mesmos fomos andando pela loja e adicionando todos os itens que a gente gostava na nossa listinha de presente é só você escanear o código de barras que logo vai aparecer o item na sua listinha e você escolhe a quantidade e se vai ser um produto virtual ou um produto físico no nosso caso, a gente sempre colocava produto virtual porque a gente queria receber o valor em crédito pra gastar na loja com o que a gente quisesse Aí tem muitas opções de taças, copos copos mais baratinhos, copos mais elaborados, copos mais simples em seguida a gente foi para o conjunto de jantar e eu escolhi uma bem fofinha de início mas foram várias que a gente escolheu essa foi apenas a primeira porque tinha muitos, muitos jogos de jantar que eram um mais lindo que o outro olha só que coisa mais linda, gente o que eu escolhi é aquele bem floridinho aí a gente pegou essa tacinha mais rosadinha também pra montar aparelhos de jantar ou pra fazer mesa posta não que eu vou usar sempre mesa posta mas quando recebeu alguns amigos ou quando for alguma ocasião especial olha esse conjunto mais romântico de coração vê se não é minha cara aí com certeza a gente adicionou todos os itens pensa num café da tarde com as amigas que coisa mais fofa ou num jantar de dia dos namorados no apartamento foi um momento muito gostoso pra gente porque a gente também começou a imaginar as coisas no apartamento como que seria viver lá nossa vidinha de casado só nós dois com os itens maravilhosos que a gente encontrou na van aí a gente pegou um relógio pra deixar na sala e eu já aproveitei pra mostrar pra vocês os modelos que tem lá em seguida a gente pegou o jogo de copos a gente pegou vários modelos porque copos de vidro sempre caem no chão e quebram ainda mais sendo dois desastrados na casa que somos eu e o Gabriel então tem do mais barato ao mais caro aí a gente também foi pra parte de decoração eu peguei algumas suculentas pra decorar na parte da sala é claro que não é garantido que a gente vai ganhar todos esses presentes até porque seria muita sorte ganhar tudo isso mas eu fui colocando e imaginando aí agora fica a critério dos convidados se vão dar ou não espero que dê grande parte das coisas eu e o Gabriel a gente resolveu ir adicionando na listinha tudo que a gente gostaria de ganhar assim se a gente ganhar não tem porque a gente não gostar ou coisa do tipo então a intenção é que a gente ganhe isso mas a gente sabe que não vai ser tudo isso até porque a gente adicionou bastante coisa pra ter muita opção pros convidados mas quando eles terminarem de dar os presentes depois a gente volta na loja e pega aquilo que mais for necessário pra gente no momento essa parte é a parte de formas de vidro e tapaware de vidro então a gente adicionou aquilo que a gente acha que a gente vai usar mais no apartamento olha pra vocês verem como tem bastante jogos de jantar e depois vai aparecer mais outras que eu também peguei que eu achei a coisa mais linda aí também tem os pratos mais brancos e simples aqueles pro dia a dia e a gente também pegou algumas opções nesses também esse já é mais pra café da tarde eu peguei essa xícara aí porque eu achei muito maravilhosa pra fazer um chocolate quente porque eu e o Gabriel adoramos e também pegamos esse jogo top da Tramontina de talheres o Gabriel pegou esse de jogo de facas porque a parte da cozinha ele adora aí tem alguns corredores que é sempre útil e o Gabriel todo feliz com o jogo de facas que ele adicionou gente acredito se quiser mas o cozinheiro vai ser o Gabriel porque ele adora cozinhar e ele é excelente nisso achamos alguns cabides porque vocês sabem é extremamente necessário vai ficar pro quarto de gravação e pro quarto do casal com certeza a gente adicionou esses de madeirinha porque ele é melhor aí algumas opções de escomadeira concha de feijão e utensílios para cozinha eu mostrei esses que eu achei a coisa mais fofinha pra vocês verem é a minha cara essas coisas cheias de frufru olha que gracinha é esse de siga seus sonhos eu adoro essas frases motivacionais o Gabriel achou esse espremedor de batata e ele ama fazer purês tem essa chaleira maravilhosa de 99 reais que eu talvez não tenha coragem de pegar por esse preço mas mesmo assim a gente adicionou por conta do valor pegamos esse jogo de talher mais simplesinho também pra adicionar pros convidados terem essa opção de produtos mais baratos como eu falei pra vocês no outro vídeo a gente colocou do mais barato ao mais caro pro convidado ficar à vontade olha que legal essa panela de pressão que você consegue ver o feijãozinho lá dentro aí eu vi essa nessa cor mais marsala e eu adorei agora uma mala bem maravilhosa para a nossa lua de merro quem sabe porque a gente não tem mala chique para viagens tops então a gente adicionou essa aí também nesse tom de marsala que tava em alta na decoração da loja aí chegou os aparelhos de jantar que eu falei pra vocês que estavam maravilhosos eu peguei esse mais rosadinho tá vendo ó esse que eu tô mostrando mais pra vocês que ficou maravilhoso e agora a área do Gabriel que é a área de frigideiras porque ele adora gente sério mesmo então tem muitas opções de panelas panelas mais baratinhas panelas mais caras olha o preço dessa daí aí a gente achou várias formas muito legais para fazer os nossos bolos e a gente pegou uma forma de pudim e uma forma dessas com fundo removível porque é muito prática para fazer torta, bolo e etc tem essa forminha para assar cupcake que também é uma ótima ideia para assar pão de queijo dá super certo então a gente adicionou também na nossa listinha de presentes em seguida eu achei essa forma de silicone em formato de coração eu simplesmente surtei já imaginando tudo que eu ia fazer com ela o café da tarde com as amigas as datas especiais de casal bem romântica eu adorei tudo que é em forma de coração eu quero olha essa com fundo removível que maravilhosa agora as panelas jogo de panela gente, jogo de panela é muito caro estava quase mil reais no jogo de panela mas tinha as mais baratinhas também olha essa cor que maravilhosa eu achei a coisa mais linda agora tem a parte de cozinha das coisas mais baratinhas de plástico e em seguida as de inox que são as mais caras digamos assim e também a parte de madeira que é mais cara ainda olha só gente mas eu acho lindo coisa de madeira o Gabriel pegou esse porta condimentos para colocar os temperinhos dele porque ele ama e eu peguei essa centrifuga de saladas porque nós amamos uma saladinha para complementar a comida aí eu mostrei para vocês várias canecas mas a gente não pegou canecas só quis mostrar mesmo tem muitas opções de caneca da mais simples da mais elaborada logo atrás tem as lixeiras de inox que são bem carinhas mas a gente colocou tanto as de inox quanto as mais baratinhas canecas de plástico para ter opção da mais barata a mais cara olha essas lixeiras gente pensa é um luxo puro minha filha tirando essa de plástico aí mas olha que legal essa aí tem tampinha de madeira coisa mais chique também a gente pegou esse cesto para colocar a roupa suja estava bem baratinho até e aí atrás tem vários modelinhos de pano de prato que eu achei coisa mais fofa mas a gente não adicionou na lista de presentes porque vai ser mais coisa para o chá bar então isso aí a gente só mostrou para vocês mas a gente não adicionou na nossa lista de presentes eu adicionei esse kit mob para facilitar a minha vida na hora da limpeza e esse mob spray também para facilitar a minha vida também colocamos algumas caixas organizadoras porque na mudança vai precisar bastante e esse kitzinho para banheiro para ficar bem chiquezinho agora a parte das toalhas a gente adicionou também bastante toalha a mais simples a mais elaborada como eu disse para vocês e também adicionamos roupão porque eu quero roupão que eu acho chique olha que gracinha gente isso aí a gente não adicionou nada mas eu mostrei porque eu achei bonitinho e tem bastante toalha tem umas que você olha assim e você vê que não vai secar nada mas tem outras que você fala meu Deus agora a kit coxa que eu quero muito ganhar a kit coxa então fica a dica para quem é meu convidado e vai no meu casamento e está assistindo esse vídeo adicionamos também algumas cortinas para colocar na sala porque dá um toque especial e aí a gente está mostrando várias opções para vocês de coxa que tem lá na van esse daí que parece que você está deitando nas nuvens para vocês verem também tudo que tem lá a gente também mostrou coisas que a gente não levou para vocês conseguirem visualizarem tudo de mais incrível que tem lá na van a gente também adicionou bastante travesseiro aí a gente pegou do mais baratinho também ao mais caro tem que travesseiro aí que eu falo gente, o que é isso? 100 reais mas pensa num negócio gostoso e confortável olha isso gente dá até vontade de deitar em cima e sentir o tanto que é macio o Gabriel deixou cair alguns porque como eu disse para vocês ele é desastrado e eu também aí tem algumas banquetinhas mas a gente não colocou porque a gente não vai fazer balcão no apartamento por conta de espaço mas eu coloquei alguns puffs para colocar na sala essa esteira para sofá porque a gente vai usar muito sofá e colocar umas coisinhas para a gente comer e tomar lá aspirador de pó porque é extremamente necessário para apartamentos e agora a parte dos ferros a gente adicionou tanto esse a vapor e aqueles mais normalzinhos também mas eu confesso que eu ando preferindo a vapor que eu acho mais prático e mais rápido só você pendurar a roupa e vaporizar nela mas também colocamos a opção de colocar o ferro mais normalzinho também tem várias opções aí como disse para vocês o mais simples é o mais elaborado esta parte de cabelos eu coloquei só um secador porque o meu secador pifou então já aproveitei e coloquei lá TV mais cara assim a gente não adicionou na lista dos convidados porque a gente colocou coisas mais baratas entre aspas colocamos esse espremedor de laranja porque é maravilhoso e a gente ama um suquinho de laranja e batedeira para fazer um bolinho e outro para agradar o boy porque ele gosta de bolo essa parte é fundamental para mim tá convidados eu quero uma panela elétrica porque facilita muito a vida do crente porque a vida do crente não é fácil mas panela elétrica é fundamental e essa fritadeira também é fundamental então são dois itens que com certeza a gente vai levar para casa porque vai facilitar muito a nossa vida na cozinha olha essa gente olha a chiqueza parece um forninho é uma fritadeira mas parece um forninho gente olha isso aí olha a mãe do Gabriel tem e é maravilhosa Gabriel quis porque quis adicionar essa panela porque ele falou que ele vai fazer muitos legumes nela e olha que coisa mais linda gente hoje em dia tá muito fácil ficar na cozinha porque as panelas fazem o trabalho sozinho para você olha essa cromada que coisa mais chique a gente também adicionou essa sanduicheira e tinha sanduicheira e tinha grill também que foi muito legal olha esse que top isso daí é para lanchonete a gente mostrou mas a gente não colocou não porque é bem caro essa daí é para fazer crepe que a gente ama e uma churrasqueira elétrica para o Gabriel fazer os churrasquinhos dele em particular até que não estava caro agora os fogão tem cooktop vários modelos e tem o fogão mesmo que tem a tampa de cooktop que eu achei muito bacana por isso a gente adicionou algumas geladeiras que a gente não adicionou mas eu estou mostrando para vocês verem que tem lá também essa parte é mais para banheiro ducha torneira e etc parte mais de área de churrasco que não vai ter porque a gente vai morar em um apartamento mas eu estou mostrando para vocês também verem que tem lá na Havan a gente quer muito colocar um lustrezinho na sala então a gente achou esse a gente achou sensacional a gente adicionou também uma campainha né porque caso a gente não escute a pessoa bater na porta tem a campainhazinha e é claro que eu coloquei bastante opção de tapete porque eu simplesmente amo tapete amo ficar deitado em cima desses tapetes de belinho e eu até durmo se deixar por último a gente colocou tapetinhos de bem-vindo e esse varalzinho de chão para colocar no apartamento e assim a gente encerrou a nossa listinha de presentes bom gente então esse foi o vídeo espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse momento tão especial para a gente um beijo fiquem com Deus por favor não se esqueça de se inscrever no canal de deixar o seu like para você continuar acompanhando os próximos vídeos um beijo e até a próxima tchau